É isto. No episódio passado a gente divergiu a cultura e pegou isso aqui, ó. Mountain Roams vai dar bônus em desenvolvimento nas montanhas. E a gente retirou a tradição isolacionista. Agora a gente pode reformar a cultura Beth Israel e pegar mais uma tradição. Não é mudar a cultura. Todo mundo que é Beth Israel vai continuar sendo e a gente vai acrescentar uma tradição. Eu tô pensando em pegar Dryland Dwellers. Outra coisa que eu quero é criar uma nova fé. Justamente pra ter a identidade comunal e Halakha. Esoterismo talvez eu mantenha e eu vou colocar que a bruxaria é aceita. Pra gente poder fazer ritos e com ritos a gente ganha perks. Desenvolve os personagens, o que é muito bom. Vamos ver se a gente faz isso. Antes mesmo da gente chegar aqui e pegar locais sagrados. Talvez eu possa ir pegando aos poucos, mas eu vou fazer antes disso aqui, ó. Isso aqui com três locais sagrados a gente une a fé judaica em uma única fé. Então, que essa fé seja a fé já reformada. Já mudada, né? A ramificação que a gente quer deixar perfeitinha e um jeito bem da hora. Depois a gente vai também tentar restaurar o reino de Israel. Seria bem interessante. Mas vamos ver como é que progride aqui a série com o feedback. O vídeo anterior já foi mal, bem mal. Então, eu vou pensar assim, né? Reduzir a edição, porque meu tempo tá apertado. E vou continuar a série pra não deixar na mão o pessoal que tá acompanhando ela. Mas eu vou precisar reduzir mesmo a edição e focar no que vai indo bem no canal. Sobrou pra CK3, né, velho? A série é da hora, mas parece que o pessoal não gostou do tema, sei lá. Foi assistir outro jogo. Acontece. É normal. Mas vamos lá manter a série. Pelo menos até restaurar Israel. Agora, vou fazer o seguinte. Vou fazer um micro gerenciamento aqui rapidão. Só preparar as coisas pra gente focar em artefato. Eu quero pegar os artefatos. Tá terminando a inspiração aqui. E focar em expandir reino, império. Vamos lá. Vamos lá. E também a religião e a cultura. É isto. Já volto aqui pra falar qual que vai ser o próximo passo. Beleza. Eu voltei aqui porque eu tô fazendo uma caçada pra gente pegar mais prestígio. Pra eu poder estabelecer aquela nova tradição de Dryland Dwellers. E olha só. Artefato de leão, velho. Vamos detonar um leão. Peguei um artefato aí, velho. Acho que a gente pode pendurar aqui em cima, né? Deixa eu ver. Artefato aqui. Olha lá em cima mesmo. Aqui também do lado. Deixa eu botar aqui, ó. Olha lá. Cranil. Cadê? Tá meio bugado, hein, velho. Tá meio bugado. Não tô vendo nada. Tá. Era pra estar ali, mas pelo jeito não tá aparecendo nada. Deve ser porque meu gráfico tá baixo. É, eu aumentei os gráficos aqui, mas não mudou nada. Tá invisível o bicho ali. Beleza. Tá lá. Tá lá. A gente sabe pelo menos que ele dá o quê? Dá prestígio e aumenta a grandeza. Deixa lá. O crânio invisível. Beleza. Voltamos da caçada. Armar um prestígio. E vou fazer o de sempre. É vir aqui. Reduzir os serventes. É isto. O nosso herdeiro. Pegou a maioridade. Ele virou aqui nível 3 em Stewardship. Já é alcoólatra com 16 anos. Ele vai ser meu arquiteto real. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Echê, ele é ruim, hein? Por enquanto. Mestre da cavalaria também. Cadê ele? Aqui, ó. Ediano. Ele pode ser este aqui? Senesco? Não. Tá bom. Coloquei umas posições aí bem da hora. Opa. Vamos ganhar um cachorro aqui, ó. Aí sim. Ganhamos um evento. Peguei o cachorro. Vou até abrir a corte. Vamos ver se aparece algo da hora. Se aparecer, eu mostro. Se não, é isto. Beleza. A gente pode ensinar o filho da nossa vassala aqui. Vou ensinar. Bem a grandeza. Inclusive, essa vassala aqui, ó. É justamente a que casou com o nosso herdeiro. Ela já tinha um filho antes. Porque é fornicadora. Beleza. É. Só aquela foi interessante. As outras foram besteira. Vou fazer uma guerra bem pontual aqui. Pegar o condado desse cara. E eu prendi ele. Nem precisei fazer cerco. Encerra logo. Não vou nem perder tempo. É isto. Aí vou fazer outra guerra. Contra Naxx. Mas pra pegar o condado de Sinai. Que é onde tem o Monte Sinai. Um local sagrado. Vou aproveitar. Porque eles estão só com 2 mil. E 300 de exército. E 100 aliados. Vamos lá. Opa. A inspiração acabou. A mulher fez aqui. Ela criou um tapete. Muito louco. E ganhou o traço de aventureira. Beleza. Vamos ver esse tapetão aí. Onde é que está? Até vai ter corte. Onde é que eu boto ele? Onde é que eu boto? Ah, deve ser aqui, né? Deixa eu botar no meio. Olha lá o tapetão. Beleza, velho. Beleza. Então bota aqui Judéia. Pronto. Foi assim que eu quero. Tá? Renome. Opinião com vassalo. E grandeza. Stonks. Gostei. É um tapete nível 3. Aí sim. Deu um pau no cara aqui. Ele está com 2k lá embaixo. Essa guerra está ganha. Está safe. Voltei aqui rapidão. Só pra falar que a gente pegou o traço de Augusto. O último aqui, ó. Perk. Do estilo de vida de diplomacia. Aí agora eu vou pegar esse aqui, ó. Groomed to Hall. Só pra dar um boost aí de skill. Dos filhos do cara aqui. Aí vai dar um boost no herdeiro. E aí eu vou mudar pra Learning. Pra Medicina. Vai ser isso. Ah, e também eu peguei um artefato. Essa espada aqui, ó. Radariba. Dá vantagem em Montanhas do Deserto. É melhor do que o machadinho que a gente tinha. Lixo. Acabou a guerra. Peguei até um artefato ali. Disbanda. É isso. Deixa eu ver se é um artefato. É o quê? É uma lança. Só dá prowess. Eu vou entregar um dessas coisas aí. Vou entregar pra meu herdeiro. Aí ele fica bom no prowess, né? Pega aí. Pega aí, fião. Pega a lança. Pega a lança. É tua. É isso? 31 graus Celsius. Tá louco? Eu fui ali. Tomei banho. Jantei. Voltei aqui pra gravar. Porque aqui é compromisso, tá ligado? Compromisso. Deixa o like. Beleza. Vamos lá. Não sei o que tava acontecendo. Eu vou voltar quando tiver alguma coisa interessante. Tô perdido. Tô perdido aqui. Opa. Vou fazer uma coisinha que é interessante. Que é aprender a língua árabe. Vamos lá, véi. Até porque a gente tá dominando agora Sinai. E a cultura de Sinai é essa aqui, ó. Mashrik. Inclusive, seria muito bom a gente hibridizar com ela. Ela tem o Dryland Dwellers. É. Talvez, né? Acho que se eu... Eu não tenho como hibridizar. Eu acabei de lembrar. Tem que esperar 50 anos pra hibridizar. Porque a nossa cultura é nova. Recente. Isso é uma cultura com 50 anos de idade. Então vamos esperar, né, véi? Só que a gente ainda pode fazer a tradição nova. Então é isso que eu vou fazer, né? Vou juntar 5 mil de prestígio. Pra colocar o Dryland Dwellers aqui. Então vamos. Tá perto. Falta 3 mil. Tá perto. Olha. Tem esse doidão aqui, ó. De Dauaro. Ele tá no meio de uma guerra contra Burgi. E ele tá perdendo. Então eu vou aproveitar pra atacar ele. Ele não tem aliado. Vamos lá. Vou pegar o docado aqui, ó. Não esse. Esse aqui do meio. Porque o doidão lá que tá atacando ele. Já tá querendo pegar esse docado aqui. O Condado, sei lá. Então eu vou pegar o vizinho pra não ter problema. Cada um pega o seu. Que é isso. Nossa. Beleza. A guerra acabou. Vamos lá liberar os prisioneiros. Liberar não, né? Pedir resgate. Só pra farmar. E eu estou fazendo a epopeia. Na verdade, já terminei. Já terminei? Não. Ainda tá tendo uns eventos. Isso aqui é pra fazer o quê? Diminuir o controle semien. Mas eu ganho prestígio. Isso aqui. Nossa, velho. 150 prestígio. Quero isso. Quero isso. Prestígio, por favor. Tá, liberou aí os bichos? Ah, pronto. Dale. Tá aí. Tudo nosso. Nada deles. Tem uma pessoa que eu posso patrocinar. Só que é um lixo, ela. Ela é boa de diplomacia. E só. Aqui não tá dizendo nada. Se ela é boa na arte, tá ligado? Porque é ruim na arte. E criar coisas. Então, sai daqui. Agora eu vou distribuir isso aqui pra uma pessoa de confiança. E... É. Vamos ficar atentos aí pra próxima loucura que a gente vai fazer. Aí, a epopeia foi escrita. A gente ganhou prestígio e renome. Dessa vez eu foquei um pouquinho mais no renome. Só que os eventos ainda deram prestígio. É isso, velho. Já vai ser meu amigo. Tá. Seja meu amigo, mas sai da corte. Vai embora. Caramba, velho. Olha só. Eu descobri sem querer. Na verdade, era só ter lido um pouquinho. A gente sabia disso. Eu construindo templos consigo ter prestígio e piedade. Na nossa cultura, a gente tem essa tradição aqui, ó. Construtores de templos fervorosos. Aí, ao construir templos, a gente ganha prestígio. Tonks, né? Vamos. Vou fazer um templo aqui. Em Aksum. Olha lá. E a gente economiza porque a gente tem aquelas casas nas montanhas. Aquela tradição que a gente pegou, né? Essa daqui. Aí, economiza 15%. Vamos fazer. Daqui a 5 anos, termina. E é nóis. Eu posso até acelerar se eu colocar isso aqui, velho. Acelera mesmo. 4 anos agora. Beleza. O personagem tá com 61 anos. Eu acho que ele chega nos 65. A esposa dele tá com 66. E ela é ruim de saúde. Nosso personagem, pelo menos, tem o cachorro aqui. E o cachorro, pelo menos, vai viver por uns 5 anos, né? Eu imagino que sim. Conseguimos um perk diplomático. Beleza. Vou pegar ali, ó. Grumet to Hulk. Eu falei que ia pegar. E agora vamos descer aqui em Medicina. É. Não vai ser com esse personagem que a gente vai fazer a play de Darkling em Artefatos. Demora muito pra chegar até aqui, velho. Tem que pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perks. Vamos tentar isso aí com outro personagem. De preferência, um que seja focado em diplomacia. Talvez o próximo a gente consiga. Vamos ver. Ele tá com dois filhos. Um deles... Um deles é Herculano... Eita, velho. Acabei de ver. Um deles é Herculano, só que é Eunuco. Não pode ter filho. E não pode herdar títulos. Lascou. E o irmão dele? Heio. E tá com a herança disputada. Aí... Aí me quebra, né, filho? Me quebra. Quando eu pegar ele, eu vou me divorciar e casar com outra esposa. Tá louco? Eu falei herança disputada, mas é hereditariedade disputada. A gente não sabe quem é o pai. Nossa esposa morreu. Beleza. Vamos casar. Vou casar com essa mulher aqui, Tigimi. Só por causa da diplomacia dela. É isto. Ah, vou fazer o seguinte. Cadê meu herdeiro aqui? Vou entregar uma região pra ele. Porque eu vou passar do limite. Será que ele aceita alguma coisa aqui? Aceita. Mas eu não quero entregar essa. Pode ser essa daqui, ó. Beleza. Pronto. Casamos. 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 Me ajuda aqui com diplomacia. É isto. Quero ganhar prestígio. Ah. Não sei se vocês lembram. A gente tava tentando aprender a língua árabe. E falhamos miseravelmente. Deu errado. Achamos muito difícil. Beleza. Acho que tu não vai ter a língua. Que fala aqui em Sinai. É isso, velho. O conselheiro morreu. O marechal. E mestre de caça. Ou seja. Vou colocar meu filho. É isso aí. Nepotismo, velho. Nepotismo. Mestre de caça vai ser meu filho. Cadê ele? Ele é um cotoco, né, velho? Ele é um cotoco. Rank. Aqui. É isso aqui. É. Nem é tão ruim. Ele é mediano. Tá bom. Vai lá. Ganha prestígio. Vou ter pra gente aprender árabe com outro cara. Com esse aqui. É. Dá tempo de aprender, velho. Estamos com 62 anos, mas nunca é tarde. Vamos lá. Bem, eu tava pensando aqui sobre a reforma da cultura. Isso aqui só vai compensar se a cultura do condado tiver a nossa cultura. Não é qualquer uma, velho. Eu tava até esqueci disso. Eu pensei como o reino inteiro. Mas não. Só os condados dessa cultura que vai ter esse bônus. E até faz sentido mesmo, né? Aí, então, nossa cultura tem que estar em algum local que seja drylands e deserto. Mas, por enquanto, eu não tenho nenhum território desse tipo. Olha só. Olha a cultura aqui. Só tenho quatro condados. Os meus. E esse aqui, do cara de lasta. Ele é da nossa cultura. E ele colocou aqui, ó. Pra ser da nossa cultura. A capital dele. Aí complica, né, velho? Nada disso. É dryland. É tudo montanha. Colina. Se eu quiser alguma coisa dryland, tem que ser aqui em Jerusalém. Pelo menos Jerusalém é. Só que quando eu chegar lá, é melhor eu hibridizar. Com esses aqui, ó. Masteric. Aí eu pego. Dryland de Welles. E eu tava pensando também em pegar isso aqui, ó. Mubarizum. Porque isso aqui dá bônus no deserto e em drylands. E além por... Hã? Além por cima. E além de tudo, ainda dá isso aqui, ó. A unidade Mubarizum. O que é muito boa. Sabe por quê? Porque é como se fosse... Essa tradição aqui, ó. A guerra. Guerreiros do Seco. É tudo igual. Só que o bônus é aquela unidade especial. Eu tenho que hibridizar mesmo. Eu vou tentar pegar outra tradição. Beleza. O templo aqui foi construído. Então a gente tá de boa. Com 4.500 de prestígio. Vou esperar juntar 5.000. Aí eu vou me decidir. Porque até agora ainda não me decidi. Já sei. Já sei qual que eu vou pegar. Eu falei em alguns episódios atrás. Acho que foi no anterior. Eu queria isso aqui, ó. Mountain Skirmishing. Que dá bônus nas montanhas. Só que eu posso pegar ele. E agora focar em hibridizar com o Macherique. A cultura Macherique. Aí eu pego o Dryland Dwellers. Pode ser, velho. Pode ser. A Macherique e a Somali. Ambas tem Dryland Dwellers. E é uma coisa que eu quero. Então já que eu vou hibridizar com essa. Pra pegar aqui, ó. O Mubarizum. Aí eu pego o Dryland Dwellers. E o Mountain Skirmishing. Que eu vou deixar de pegar. Eu pego agora. Pego antecipadamente. Aqui, ó. Regional. 4 mil. Beleza. Vai lá. Bônus nas montanhas. Isso é pra batalha. Isso aqui é até melhor. Sabe por quê? Porque os condados que a gente tem. Estão em montanhas. A maioria. E a gente vai conseguir mais supply. E mais levas. Mais tamanho do exército aqui, ó. Mais 10%. Muito bom, velho. E vai poder recrutar a unidade especial de guerreiros chifrados. Os corno aí. Cinco anos pra estabelecer a tradição. Uma coisinha que eu coloquei também. Foi promover a aceitação cultural aqui com o Macherique. A cultura Macherique. Então tá começando a aumentar. Olha lá. 0,68 por ano. Vixe. Beleza. Se eu expandir mais por aqui. Isso aí aumenta. E é isso que eu vou fazer. Eu poderia pegar. Aqui, né. Expandir logo por aqui. Pelo Egito. Núbia tá sofrendo. Tá tendo muita guerra civil lá dentro. Poderia aproveitar. Tão com 3 mil soldados. E a minha amiga já morreu, né. Quem tá agora é a filha dela. Será que eu faço uma guerra aqui? Uma Holy War pelo reino? Não sei, velho. Eles podem chamar aliados, né. Vou atacar esse mesmo. Ele não tem nenhum aliado. Vamos lá. Ah, eu posso fazer guerra por condado. Que é melhor ainda, né, velho. Então vamos lá. Vai ser condado aqui. E deixa eu ver se doido. Posso fazer por condado também? Posso. Beleza. Dejur. Eu gasto prestígio. E ele não pode chamar outras pessoas da religião dele. Safe. Isso aqui eu vou atacar depois. Ou eu posso atacar os dois. Acho que posso. Dá pra separar o exército em dois. Com 7 mil. Tá safe. Vamos lá. Opa, aí deu certo. Eu aprendi árabe. Vai ajudar na aceitação cultural com os machirik. Lá pertinho do Egito ali. Deixa eu ver se muda aqui mesmo. Se já mostra. A xerik. Até desbandou a facção ali. Justamente porque eu aprendi a língua deles. Aumentou? Não mudou nada não. Mas a facção desbandou aqui. Beleza. Agora deixa eu lidar com as guerras aqui. Opa, olha só o evento que apareceu, velho. Olha isso aqui. Foco divino. Posso ganhar um invigorado. Cheio de vigor, tá ligado? Por 10 anos. Um bônus gigante na saúde. Vai viver muito. Vai viver muito. Agora é só pegar aqui, ó. O Roll of Body. Em constituição de ferro. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Opa. O que é isso, filhão? O que é isso? Ainda bem que eu vi, hein? Ainda bem que eu vi. Eu dei olho nessas duas guerras. Essa aqui já acabou. Vamos lá. Levou o exército pra ler. E esse aqui eu vou desbandar pra economizar, né, velho? Isso, filhão. Beleza, beleza. Ela sabe que eu matei... Sabe. Ela sabe que eu matei o... Meu próprio irmão aqui, ó. Faz tempo isso. Muito tempo. Ela descobriu. Ela quer um favor. Beleza. Ela é só uma vassala. Nem é vassala, velho. É uma mulher aleatória. Um steward de um cara. Tudo faz. Agora deixa eu pegar aqui essa galerinha. Cadê? Quero separar aqui. Pegar só os key knights. Desbandar o resto. É isso. No meio da guerra. Olha o que aconteceu. Jerusalém pegou isso aqui, velho. Que ousados, velho. E sem falar que... Eles nem são israelitas. São italianos. E o amigo tem que expulsar eles aqui, velho. Tô fazendo o que numa vez, velho? Tô louco. Olha só. Tá, velho. Depois eu treto com eles. Beleza. A guerra acabou. 100%. Passar as demandas. Aí. O filhão pegou lá. O lugar. E agora eu tenho que tretar com Jerusalém. Porque eu não gostei disso aqui, não, velho. Uma assim. Tô com 4.500. Eu não posso fazer roly war, velho. Vai ver os católicos tudo. Vou ter que pegar alguém que tem claim. Esse educado. Tomar pra corte. Depois eu tento demandar conversão. Ou revocar título. É complicado aqui. Complicou muito. Não posso simplesmente fazer a guerra santa contra católicos, né, velho. Qualquer católico pode vir ajudar. Aí a gente se lasca. Então eu vou fazer o seguinte. Holy war pelo reino de Núbia. É isso aí. Vamos lá. Tô louco. Eles estão com 4.000. A gente tem 7.000. Opa. Conseguimos aqui um perk. E também pegamos a tradição na nossa cultura. Mountain Skirmishing. Eu tô tampando, mas dá pra ver lá. A gente pode recrutar agora os guerreiros de chifre. Que tem bônus em montanhas, colinas e montanhas do deserto. O traço de especialista em terreno acidentado é mais comum. E alguns traços de comandantes e traços de personalidade vão ter bônus extra em montanhas. Além das coisas lá tudo, né. Deixa eu mostrar aqui o bônus extra aqui do traço. Deixa eu ver se eu encontro alguém. Aqui, ó. O cara que é lojista, antes só tinha supply, mas agora ele tem redução no atrito levado em montanhas e montanhas do deserto. Tonks, né, velho. Modifica alguns traços, acrescenta coisas. Interessante. E aqui vamos pegar o perk, que vai ser Constituição de Ferro. É isto. Resistência a doenças. Acabou. Fiz o cerco aqui na capital. Prendi a rainha. E é isto. Já pedi o resgate aí dos outros presos. E tá certo. Tudo nosso. Nada deles. Pegamos aqui, ó. O baixo nilo. É isso? É assim que fala? Ou é o alto nilo? Sei lá, velho. Pegamos aqui. A parte do rio nilo. Olha lá. Fluid Plains. Agora eu vou aproveitar que eu tô cheio da grana. Aumenta as coisas aí. Eu baixei pra economizar, né, velho. Pode aumentar. Aumenta a grandeza. E isto. Vamos lá. Vou fazer... Será que eu faço caçada? Tô com 70 anos. É. Eu poderia pegar ali 400 de prestígio. Seria interessante. Vamos fazer a caçada. Vamos fazer o Commission Epic. Eu tenho que esperar a caçada acabar. Opa! Descobri. Uma inovação. Beleza, hein, velho. A gente tá exposta a essa. Daqui a 3 anos termina se eu ajudar. Beleza. Deixa eu distribuir as coisas aqui. Terminar a caçada. E aí eu mostro pra vocês o resultado. Porque eu quero juntar 2 mil de prestígio pra pegar mais uma tradição. Aí depois a gente fica com tudo. E é só hibridizar e escolher as melhores. Provavelmente eu vou tirar as que tinha antes, né? Essa aqui de construir templo. E a outra ali de crença forte. É. Um lixo. Eu vou olhar alguma que seja de 2 mil. Acho que dá tempo da gente pegar. Beleza. Ainda não distribui os territórios. Mas eu fiz a caçada. Deu um prestigiozinho. Falta pouco. Vou tentar fazer aqui um livro da hora, né, velho. Um livro bem da hora. Vamos ver aqui. Mais ou menos. Vou gastar tudo. É isso aí. Gastar tudo. Pequena chance de pegar o traço de Atlético. 50%. Deu certo. Beleza. Bônus na saúde, velho. Vamos viver muito. Ele já tá com 70 anos. Muito bom. Muito bom. Eu chamei minha filha aqui pra corte. Eu vou casar ela com algum cara. Matrilinealmente. Eu vou entregar algumas regiões ali do Egito, né? Vocês estão ligados? Pronto. É simples. Nossa filha casou com um cara. Ele é lindo. Aí os filhos vão nascer da nossa dinastia porque é matrilineal. Safe. Safe, safe. Safe, safe, safe. Agora ele vai pegar. Escondados aqui. Pega esse aqui. Tá bom? Acho que tá bom. Então os doidos aí que eu preciso converter. Na verdade eu já tentei. Eles não aceitaram. Ah, eu vou ter que revogar título. Vou fazer aquele mesmo Paraná que eu fiz de revogar título lá nos primeiros episódios. Vou fazer aqui no Egito também. Distribuir aí os títulos. E este episódio já teve muita coisa. Se você está gostando da série, não se esqueça de deixar o like. O feedback é importante. Até o próximo vídeo e valeu!